Música Nós vamos começar prendendo uma mecha de cabelo do alto da sobrancelha até aqui atrás Você passa o elástico de silicone e depois você vai cobrir esse elástico da forma que você quiser Você pode colocar um adorno, você pode passar o próprio cabelo por cima do elástico da forma que você desejar Eu vou cobrir com o próprio cabelo Então eu pego esse passa-cinta, passa-fita, passa-mecha Tem vários nomes isso daqui, você encontra em qualquer loja que vende presilhas de cabelo Aí de baixo você tira uma mecha, penteia e vai passar aqui por cima do elástico Aí passou, cobriu o elástico, você vem com a mecha por dentro desta ferramenta e puxa aqui E aí fica todo coberto Vou ensinar um truquezinho pra você Se não tiver esse passa-cinta, você pega um grampo, um grampinho normal Abre as perninhas dele, coloca lá por dentro e faz a vez daquela ferramenta Coloca por dentro do elástico e aí você passa a mechinha aqui dentro e puxa Vai sair igualzinho Agora que eu já cobri o meu elástico, eu vou dividir esta mecha em duas partes E começar uma trança espinha de peixe Aqui, quanto mais fininha você pegar as mechas laterais Mais bonita, mais com cara de espinha de peixe vai ficar a sua trança A trança espinha de peixe eu vou deixar num card aqui em cima Você pode aprender que aqui no canal tem bastante Eu vou fazer aqui um tanto e depois eu digo pra vocês qual é o tamanho Quantos dedinhos de espinha de peixe a gente faz Três dedos, ó Eu fiz três dedos aqui Então agora eu passo outro elástico Vou soltar um pouquinho Você pode soltar mais, pode soltar menos Esta parte é do seu gosto Agora eu vou pegar cabelo daqui da frente de novo Uma mecha de cada lado Vou passar outro elástico junto deste anterior Aqui de novo eu vou colocar a minha ferramenta dentro do elástico Separar a mecha Envolver o elástico Passei dentro da ferramenta E vou puxar Gente, eu acho que dá pra fazer maior isso aqui, hein? Será que não? Se fizer maior, será que não fica mais bonitinho? De novo Separo em duas partes iguais Outra vez eu começo Uma espinha de peixe Com mechas bem finas Essa parte eu vou fazer um pouco maior Pra ver como é que fica Eu acho que aquela anterior Ficou muito pequenininho aqui, ó Né? Deve ser legal fazer um pouco maior Pra ficar mais exposto Pra ficar mais aparente Essa parte da espinha de peixe Que eu amo essa trança Conta aí pra mim nos comentários Qual que é a trança que você mais gosta Ó, fiz um pouquinho mais que três dedos Agora eu passo o elástico aqui Novamente Vou afrouxar Essas partezinhas aqui pequenas Aí eu acho que ficou mais bonita, hein? Com essa parte maior aqui Então façam quatro dedinhos, gente Ai que linda Olha como fica linda essa trança Eu amo Agora, mais uma vez Vamos pegar mechas lá da frente E prender junto do elástico anterior Passou o elástico De novo Vamos usar nossa ferramenta Se você não tiver ou não quiser colocar um adorno Você vai cobrir com uma mecha de cabelo E eu quebrei a minha ferramentinha Então vamos para o truque Que eu ensinei pra vocês Do grampinho aberto Vou colocar aqui o grampinho aberto De baixo pra cima Envolver o elástico O elástico com a minha mecha E aqui, ó Você dá uma dobradinha Faz como se fosse linha na agulha Entrou a mechinha lá dentro Puxou aqui Puxou embaixo Aí, gente, tá vendo? Mesmo efeito, a mesma coisa Tudo igual Prontinho Agora, de novo Se você quiser deixar o cabelo assim, soltão Duas partes Já tá lindo aqui Eu quero fazer mais uma parte Que eu vou prender mais uma mecha Então, de novo Vamos fazer a nossa espinha de peixe Com as mechinhas bem fininhas Eu quero só fazer mais uma parte Então, eu vou trazer de lá da frente Mais um pedaço de cabelo Onde eu vou colocar um elástico de novo No elástico anterior Assim fica a nossa trança linda Maravilhosa Olha que trabalho super bonito E perfeitinho Curta, comente, compartilhe O que você quer ver aqui no canal Inscreva-se Participe Um super beijo E até a próxima E até a próxima